Recebi umas canecas aqui de outro fornecedor e eu já fiz um teste com uma de outra e agora a gente vai trabalhar com essa porque justamente ela tem aqui a alça bem parecida com as canecas de porcelana e como eu estou estressado ultimamente não estou indo para a academia, então vou fazer uns testes aqui Ah, tem que quebrar, filho! Quebra, filha da mãe, quebra! Quebra, filha da mãe! Opa! Porcelana? Ah, filha da mãe, é tão igual que eu confundi Quebra, desgramado! Quebra! Vai, filha da mãe! Outra que é tão igualzinho Oi, caramba! Oi, caramba! Oi, caramba! Até pegou aqui no meu rosto Tô de saco cheio, cara! Mas preciso testar essas coisas E eu vou falar pra você Cansou de novo e bateu aqui no meu rosto, cara Olha, até cortou Bom, bom também! Ai, caramba! Ó, maravilha! Vamos se recompor E continuar a gravação aqui Maravilha, hein? Pelo menos não quebrou Bom também! Tá aprovado! E é tão... Cadê? Ó, uma quebrou aqui, ó Também quebrou uma... Deixa eu ver Uma quebrou a alça também Bom também! Gostei dessa canequinha Vou começar a trabalhar com ela Apesar de... Como é que tá aqui? Caramba! Cortou mesmo! Bom também! Gostei dessa canequinha E aqui nós vamos oferecer agora em loja.comunidadeweb.com.br Tô sem ânimo pra continuar aqui Tá doendo um pouquinho Beleza, pessoal? Bacaninha aqui a caneca Professor Sangrano Canecas de polímero Se você tem um filho pimentinha aí E de repente ele quiser jogar na parede Quiser fazer tiro ao alvo Essa vai ser a solução Mas uma caneca dessa Você pode trabalhar Por exemplo, pra creche Você pode trabalhar pras empresas Casa de idosos As escolinhas Otimamente pra você oferecer Pra esse nicho de mercado, beleza? Eu sou o Alex Falcão E você está na Comunidade Web É só você vir aqui na rua Bresser Número 149 Que a gente faz o teste na sua frente Não pegando aqui no rosto Brincadeiras à parte, pessoal Mas é pra testar realmente o produto Pra oferecer aqui o melhor pra vocês Tá certo? Bom também! Eu sou o Alex Falcão E você está na Comunidade Web Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Até o fim Valeu! Nossa! Pegou bem na minha cara Isso não foi planejado, não Voltei! Um pouquinho mais calma O que acontece? Alguns prejuízos Caneca de porcelana aqui com tarja branca Estava aqui na bancada Depois que eu arrastei daqui Eu acho que a porcelana bateu aqui E quebrei duas que não tinha nada a ver Coitada delas! Bom também! Põe na conta! Aqui ó A gente confunde, né? Claro que o peso é um pouquinho diferente Mas no calor ali Acabou misturando Então porcelana e caneca de polímero Bem parecidas o tamanho e tudo, tá certo? A alça, bem parecidas Beleza? Aqui está tudo machucadinho Porque a parede é toda de textura Certo, pessoal? Obrigado novamente aí pela sua atenção Bom também Maravilha, hein?